Bem-vindo, Sagitário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 1º de outubro de 2024 em seu canal Zodiacatraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Sagitário, você está em um momento de grande renascimento pessoal, onde sua força interior floresce após um período de incertezas. Embora em um momento você tenha sentido que não aguentava mais, uma faísca interna se acendeu, e com ela vem uma onda de confiança que o levará a superar qualquer obstáculo. Você pode ter estado à beira de desistir em alguma situação, mas quando você pensou que tudo estava perdido, o universo lhe dá uma inesperada reviravolta de 180 graus a seu favor. Este é o seu momento de ressurgir, Sagitário. Não espere que os outros o reconheçam. Você mesmo mostrará quem é e o que pode alcançar. A Carta da Força simboliza esse poder renovado em você, convidando-o a tomar as rédeas dos seus próprios desafios. O que antes parecia intransponível agora se torna um impulso em direção ao sucesso. Você se sentirá fortalecido, autoconfiante, e nada nem ninguém será capaz de desviar do seu caminho. Além disso, há um despertar espiritual que acompanha esse processo, ajudando você a fortalecer sua autoestima e a se sentir mais confiante sobre o que deseja na vida. Hoje, sua energia estará magnética. Aqueles ao seu redor serão atraídos por sua luz e sua confiança. Não é que você tenha mudado fisicamente, mas que sua confiança faz você brilhar de dentro para fora. Essa atração também pode se manifestar na esfera profissional, onde portas importantes podem se abrir para você. Algo em que você trabalhou o levará a receber uma oportunidade inesperada que pode mudar o curso de sua vida, em um nível emocional. É provável que uma pessoa especial que fez parte da sua vida, mas que não tomou uma decisão definitiva, comece a perceber o que você realmente vale. Embora você tenha esperado, hoje é o dia em que você decide falar sinceramente. De um lugar de calma e amor, você expressará suas necessidades e o que espera desse relacionamento. Isso gerará uma mudança profunda e permitirá que você estabeleça uma conexão mais autêntica com essa pessoa. De acordo com a astrologia moderna, falar com o coração, como menciona a astróloga Susan Miller, abre caminho para relacionamentos mais sinceros e equilibrados. No âmbito financeiro, você pode receber uma proposta temporária relacionada a algo que você é apaixonado, como beleza ou decoração. Mesmo que seja algo único, pode se transformar em uma oportunidade estável no futuro. Fique aberto a essas novas experiências, pois você pode estar plantando a semente de algo muito maior. Hoje é um dia para confiar em si mesmo. Sagitário As decisões que você tomar de coração serão acertas e o guiarão para um futuro cheio de sucesso e amor. Lembre-se, o amor que você busca já está na sua frente. Você só precisa quebrar os limites que você impôs a si mesmo e permitir que ele flua livremente em sua vida. Aproveite esta fase maravilhosa que se inicia para você. Leitura de tarô de hoje para seu signo 10 de Ouros Esta carta sugere que uma vida de luxo e abundância está a caminho para você. Não é apenas em termos materiais, mas também representa a realização de seus esforços e a criação de estabilidade econômica para você e sua família. Você está caminhando em direção a um futuro onde suas finanças serão protegidas e seus projetos darão frutos. No entanto, esta carta também traz consigo um aviso. Não compartilhe seus planos com qualquer outro. Existem pessoas em seu ambiente que podem tentar interferir ou retardar seu progresso. Esta riqueza é destinada a você, mas somente se você mantiver suas ideias privadas e permitir que o universo guie seu caminho. A estrela Esta carta é um farol de esperança e orientação. Agora mesmo, você está sendo iluminado por uma energia muito positiva que está levando você a uma fase de cura e clareza. Seus sonhos e projetos estão sendo abençoados. A estrela também indica que há alguém ao seu redor que está intrigado por você. Alguém que pode não saber como lidar com seus sentimentos, mas que está sendo atraído para sua luz. Mantenha a fé, pois o que você desejou e esperou logo se manifestará. Mantenha-se conectado à sua intuição e permita que essa orientação o leve a novas oportunidades. Os amantes A presença de The Lovers fala de uma conexão poderosa e decisões importantes no amor. Duas opções românticas provavelmente se apresentarão em sua vida. Uma pessoa que é mais calculista e controladora e outra que traz paixão e excitação. Este é um momento crucial para você considerar o que realmente quer em seus relacionamentos. A chave aqui é permitir que o fluxo natural dos eventos o guie. Você não deve se apressar em tomar decisões, mas esteja aberto aos sinais que as pessoas ao seu redor estão tentando lhe enviar. Seu magnetismo natural está no auge, o que atrairá novas conexões e oportunidades. O enforcado O enforcado indica que há uma situação que o manteve em um estado de estagnação ou sacrifício. No entanto, em breve chegará o momento de se libertar desse ciclo. Alguém em sua vida que tentou impedir seu progresso finalmente mostrará suas verdadeiras cores e perceberá que não pode impedir seu sucesso. Essa pessoa ciumenta provavelmente enfrentará uma crise emocional ao ver que não pode interferir em sua felicidade ou em suas realizações. Não seja retido pelo que os outros podem dizer ou fazer. Continue avançando com confiança. As de Paus O As de Paus marca o início de um renascimento pessoal e uma onda de energia criativa. Novas oportunidades estão chegando, tanto no local de trabalho quanto na sua vida pessoal. Este é o momento para abraçar suas ideias e executá-las sem medo. Se você estava esperando por uma mudança ou uma resposta material, como uma oferta de emprego ou investimento, esta carta garante que notícias positivas estão prestes a chegar. Além disso, alguém do seu passado pode tentar se reconectar com você, trazendo uma nova perspectiva ou atitude. Hoje é um dia de revelações, sagitário. Uma vida de luxo e prosperidade espera por você. Mas você deve ter cuidado com quem compartilha seus sonhos. Alguém em seu ambiente pode tentar bloquear seu sucesso, mas sua influência é limitada. O amor e os relacionamentos desempenham um papel importante em sua vida agora, com novas conexões e decisões importantes a serem tomadas. Em um nível pessoal, você está vivenciando um renascimento, uma transformação poderosa que mudará o curso de sua vida. É um dia para confiar em sua intuição, seguir em frente com coragem e permitir que as bênçãos cheguem até você sem medo. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Sagitário Hoje o dinheiro pode parecer um assunto instável, mas não se preocupe. As oportunidades estão bem na ponta dos seus dedos. Você pode estar esperando por um golpe de sorte, mas hoje vai perceber que as oportunidades financeiras não caem do céu, mas você pode criá-la sozinho. Há uma chance de você receber uma oferta de emprego temporária ou esporádica, talvez relacionada a algo que você seja apaixonado, como beleza ou decoração. Mesmo que seja algo de curta duração, essa experiência pode abrir as portas para algo muito mais estável no futuro. É importante que você preste atenção aos sinais e oportunidades que aparecem, mesmo em situações que você não considera ideais. Hoje, uma mulher pode ser a chave para abrir uma porta importante para você. Não subestime esses pequenos trabalhos ou projetos, porque eles podem levá-lo a algo maior nos próximos meses. Este é o momento de agir com determinação e autoconfiança. Aproveite sua intuição para identificar as oportunidades que o cercam. A sorte estará do seu lado se você confiar em suas decisões e não hesitarem a arriscar em algo que, embora temporário, pode mudar seu curso financeiro. Ao longo do dia, você pode sentir que está tomando decisões rápidas, mas todas elas se alinham com sua força interior e seus objetivos de longo prazo. Tenha em mente que seu bom senso o levará a escolher entre várias opções em um futuro próximo. Se você permanecer focado, alcançará a estabilidade financeira que tanto deseja. O universo convida você a confiar no fluxo natural dos eventos. A energia da carta da força o encoraja a agir sem medo, sabendo que seus esforços serão recompensados. Se você confiar em seu instinto e agir com confiança, logo verá como esses pequenos passos o levarão a um sucesso maior. Não se esqueça de permanecer calmo e confiante, pois a sorte estará presente, mas apenas para aqueles que a buscam com esforço e clareza. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 1º de outubro são 19, 26, 3, 20, 45, 7. Amor diário. No amor, sagitário. As coisas estão começando a tomar um rumo positivo depois de uma longa espera. Se você estava esperando uma pessoa especial se apresentar, você pode ver sinais de mudança hoje. Essa pessoa tem tomado seu tempo, avaliado o relacionamento e priorizado outras coisas, o que lhe causou frustração. No entanto, hoje pode ser o dia em que você se sente forte o suficiente para expressar suas necessidades sem medo. Você falará do coração, e isso marcará um antes e um depois em seu relacionamento. Sua autoconfiança será fundamental para abordar qualquer conversa pendente. Você não se contentará mais com menos do que merece e deixará isso claro, sem impor um ultimato. Mas com firmeza, você deixará essa pessoa saber o que realmente precisa para que o relacionamento funcione. A carta do julgamento convida você a avaliar o que tem, o que pode perder e o que realmente importa no amor. Este será um dia fundamental para tomar decisões que afetarão seu futuro emocional. Apesar dos desafios, uma reconciliação ou um encontro significativo está no horizonte hoje. Tanto você quanto essa pessoa especial estarão mais receptivos e dispostos a falar sobre sentimentos que vocês evitavam anteriormente. Este é o momento perfeito para você expressar o que tem pesado em seu coração. E você fará isso com elegância e compreensão. A carta dos amantes reforça a ideia de que decisões importantes surgirão desse encontro. Decisões que priorizam o amor e a conexão sincera entre vocês dois. O universo está alinhado para que o amor floresça em sua vida. Embora as coisas possam não ser resolvidas imediatamente, as conversas de hoje estabelecerão as bases para um futuro muito mais harmonioso. Você se sentirá mais confiante sobre o que deseja e expressará isso claramente, permitindo que o relacionamento avance para um novo estágio de comprometimento e conexão profunda. No trabalho. Hoje no trabalho. Sagitário. Sua energia e carisma estarão no auge. Você brilhará em qualquer tarefa que assumir. E isso não passará despercebido por seus colegas ou superiores. Uma pequena oportunidade temporária pode surgir em seu caminho. Algo inesperado. Mas que permitirá que você se destaque e demonstre sua capacidade. Embora a princípio possa parecer algo temporário, não subestime o impacto que isso pode ter em seu futuro profissional. Este trabalho temporário pode ser a porta de entrada para algo maior e mais estável. Aproveite esse momento para se destacar no seu ambiente de trabalho. Suas decisões, baseadas em seus valores e princípios, o guiarão em direção ao sucesso. Não hesite em ser proativo e criar suas próprias oportunidades, em vez de esperar que outros as ofereçam a você. Este é um dia em que sua determinação e entusiasmo lhe abrirão portas. E é provável que, se você jogar bem, se encontre em uma posição mais favorável em um futuro próximo. É importante que você continue a manter uma atitude positiva e aberta, pois as oportunidades mais inesperadas são frequentemente as mais benéficas. Hoje, sua capacidade de se relacionar com os outros e se comunicar claramente será crucial. A carta Fire Queen indica que você estará no seu melhor para mostrar sua liderança, criatividade e habilidades, permitindo que você se destaque e ganhe o reconhecimento que merece. Embora você possa não ver resultados imediatos hoje, os passos que você toma hoje em seu trabalho o levarão a um caminho de crescimento profissional no futuro. Mantenha sua confiança alta. Continue a agir com inteligência e determinação. E você logo verá as recompensas começarem a chegar. As decisões que você toma hoje serão críticas para garantir seu sucesso profissional a longo prazo. Saúde. Quanto à sua saúde, Sagitário. Hoje você sentirá uma energia renovada que o levará a cuidar melhor de si mesmo. A carta da força não fala apenas de força emocional e mental, mas também de vitalidade física. Este é um bom dia para se reconectar com seu corpo, talvez por meio de exercícios, meditação ou simplesmente tirando um tempo para relaxar. Você tem lidado com muita coisa, e seu corpo precisa de sua atenção. Seu bem-estar está intimamente relacionado à sua autoestima. À medida que você se sente mais confiante sobre si mesmo e suas decisões, você notará como sua saúde melhora. Sua confiança lhe dá a energia necessária para cuidar de si mesmo em todos os aspectos. Hoje é um bom dia para estabelecer novos hábitos saudáveis, como melhorar sua dieta ou adotar uma rotina de exercícios que o faça se sentir mais forte e no controle de sua vida. É importante que você também cuide da sua saúde emocional. Se você tem guardado emoções ou preocupações, hoje é o dia de liberá-las. Falar com o coração, como mencionado na área do amor, também pode ter um impacto positivo no seu bem-estar físico. Liberar tensões emocionais permitirá que você se sinta mais leve e em paz consigo mesmo. Lembre-se, Sagitário, que sua saúde é um reflexo do seu bem-estar emocional e mental. Se você cuidar de si mesmo por dentro, você fará o mesmo por fora também. Aproveite essa energia positiva para se mimar e gastar tempo com o que faz você se sentir bem, tanto física quanto emocionalmente. Família e amigos. Hoje, no âmbito familiar, você pode sentir a necessidade de reafirmar seu lugar e limites com aqueles ao seu redor. Você provavelmente sentiu que algumas dinâmicas familiares estavam manipulando ou drenando você emocionalmente. No entanto, este é o dia em que você decide retomar o controle. Com a energia da Carta da Força, você se sentirá fortalecido para estabelecer limites saudáveis e comunicar claramente suas necessidades. Uma conversa importante com um membro da família pode surgir. Esta será uma oportunidade para esclarecer mal-entendidos ou tensões que vêm se acumulando. Lembre-se de falar com coração e com paciência, mas não hesite em expressar o que realmente sente. A chave para melhorar os relacionamentos familiares hoje é a honestidade e a abertura emocional. Hoje você pode perceber que seu papel dentro da família está mudando. Você pode se sentir mais como o líder ou o mediador, pois os outros vão procurar você para obter conselhos e apoio. Embora isso possa ser um pouco esmagador, também é uma oportunidade de fortalecer os laços familiares. Não se esqueça de que seu bem-estar também é importante, então não tenha medo de colocar suas necessidades em primeiro lugar quando necessário. Finalmente, este é um bom dia para aproveitar a companhia de seus entes queridos. Depois de definir limites claros e resolver qualquer tensão, você sentirá maior harmonia em casa. Aproveite esta energia positiva para aproveitar um tempo de qualidade com sua família, sabendo que você fez o que era necessário para manter um relacionamento equilibrado e saudável. Compatibilidade Hoje, Sagitário, você estará em perfeita harmonia com o leão. A energia de leão inspira você a seguir em frente com confiança e coragem. Ambos os signos de fogo compartilham uma paixão e força interior que brilharão mais intensamente hoje. Se você tem algum leonino em sua vida, seja no amor, na amizade ou no trabalho, notará uma conexão especial e uma cooperação fluida entre vocês dois. Você também se sentirá particularmente compatível com Ares. A energia proativa e dinâmica de Ares será um ótimo complemento para sua determinação hoje. Juntos, vocês podem gerar ideias, projetos e avançar em direção a objetivos compartilhados. Essa aliança ajudará você a manter o ímpeto ao longo do dia. Com o aquário, embora seja um signo de ar, você terá uma conexão mental profunda. Este signo irá inspirá-lo a pensar fora da caixa e considerar novas maneiras de abordar qualquer situação. Se você tem um aquariano por perto, preste atenção às suas ideias e sugestões, pois elas podem ser a chave para resolver algum desafio que você esteja enfrentando. No entanto, você pode encontrar desafios com Virgem. Sua energia mais estruturada e reservada pode colidir com sua necessidade de ação e movimento rápido. Tente ser paciente e compreensivo se surgirem tensões, mas não desanime. Todos os signos podem aprender uns com os outros. Sua cor da sorte hoje. O laranja será seu melhor aliado hoje. Sagitário. Esta cor, associada à criatividade e à energia, o encorajará a tomar decisões claras e a se sentir cheio de vitalidade. Use-a para aumentar sua confiança e atrair boas vibrações ao longo do dia. A frase do dia. Confie na sua força interior. Hoje é o dia de se levantar novamente e mostrar ao mundo tudo o que você pode alcançar. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia. Tchau. Tchau. Tchau.